Muito boa noite a todos. Meu nome é Tainé Daniel Grolli, vou apresentar sobre os problemas enfrentados de comunicação na exploração espacial com o Gizelito III. Também a gente acabou dando o nome de U-Code War, justamente porque a gente vai falar da comunicação. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre mim, que eu sou entusiasta das redes do sistema, que eu criei um projeto também focado em iluminação científica, participei do projeto de extensão, com o intuito de aprofundar meus estudos sobre o cosmos, me formei no cinema de Jai e estou em Gapier, fui astronauta análogo pela Obitá de Marte, medalhista em Olimpíadas e fundadora do Conexão Cosmos. Aqui tem os meus contatos e gostaria que o Gizeli também se apresentasse. Boa noite, eu me chamo Gizeli, fui convidado pela TENAP a participar desse projeto, que o foco inicial seria agregar um treinamento a mais no ambiente análogo do treinamento de vocês, aí uma rápida perspectiva que a gente percebeu que de todos os treinamentos que vocês estavam passando, a gente não conseguiu perceber com tanta clareza algo para a comunicação. Então resolveu focar nessa questão da dificuldade da parte de comunicação, além de um foco na capacitação das pessoas que possam participar de forma presencial, num cenário em que seja viável, não somente para as pessoas que vão participar, como para as pessoas que vão também organizar cada treinamento, desde os cenários que vão ser apresentados, até mesmo as orientações sobre os métodos de comunicação. Como introdução, eu vou falar um pouquinho das comunicações nas poliações espaciais, então a gente tem vários problemas que nos enfrentamos, um deles é a distância de sistema, outro seria a radiação intensa e a necessidade de precisão, então a radiação intensa seria a radiação solar. Dado o movimento dos objetos espaciais, então, quanto o Sol, quanto a todos os outros fatores, a tecnologia de comunicação espacial inclui também satélites, grandes antenas terrestres e novos desenvolvimentos, como comunicações ópticas, seria via laser, que é a nova proposta da nave. As comunicações não ocorrem instantaneamente, eles são sujeitos a um limite de velocidade universal, sendo pela velocidade da luz, ou seja, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, para naves espaciais próximas da Terra, esse atraso ou latência de comunicação é quase insignificante. No entanto, quanto mais longe da Terra, ou seja, a gente está falando ali de Lua e Marte, a latência se torna um desafio, então, para Marte, por exemplo, que está cerca de 35 milhões de milhas de existência, um atraso cerca de 4 minutos. À medida que as transmissões de comunicação viajam por longas distâncias, ou através da atmosfera, a qualidade dos seus dados pode deteriorar se distorcendo as mensagens. A gente tem um problema mesmo da transmissão. A radiação do Sol ou de outros corpos celais também pode interferir na qualidade das transmissões. Para garantir que os centros de operações da missão recebam dados precisos, a NASA utiliza métodos de detecção e correção de erros e ruídos. Um pequeno complemento, somente na parte da comunicação com o corrente da Marte, essa média de 3 a 4 minutos de resposta de sinais dos roves de Marte até a Terra é considerando aquele período que ocorre a cada dois anos, para ser mais exato, em que os dois planetas estão mais próximos. Se a gente for lembrar que as órbitas da Terra e de Marte não são exatamente paralelas, a órbita de Marte é muito mais extensa que a da Terra, tem certos períodos desses dois anos em que a comunicação pode durar em torno de 20 até quase 45 minutos, dependendo do período da comunicação. Então, problemas específicos na Lua, a gente tem então as erupções solares, que são explosões intensas de radiação que emanam da superfície do Sol, e elas variam sua intensidade, sendo classificadas entre A, B, C, M e X, sendo o X o mais grave. Essas erupções são frequentemente acompanhadas pelas ejeções de massa coronal, ou seja, são plasma. Por sorte, a Terra a gente tem o nosso campo magnético, que desvia essas partículas graças a um núcleo de férias, e com isso a gente tem as lindas auroras nos polos. Aqui tem uma imagem de diferença do Sol ativo durante o máximo solar e o Sol mais calmo. As erupções solares na Lua também, como a Lua não tem atmosfera ou magnetosfera para dispersar o solar e bloquear a radiação na forma de raio-x e luz ultravioleta, também tem os fechos de maior energia com os raios-demas, que podem afetar as comunicações, quanto também a saúde dos astronautas, que podem penetrar o traje no potencial de causar tumores ou até mesmo doenças neurodegenerativas. Além de que também, nas regiões polares, os tempos solares poderiam elitrizar o Sol ou o regolito. Por conta da radiação, é formado também o L3. Então, a previsão de erupções solares é essencial para proteger os nossos novos em missões intolunares, então tem que ter mais essa atenção também. Missões futuras, como os da Artemis da NASA, planejam usar abrigos e sistemas de alerta antecipado, com o apoio de IA e observatórios solares para mitigar esses riscos. Então, aqui a gente tem uma imagem também que mostra justamente essa parte onde se encontra o L3, uma ilustração. Agora, um pouco dos problemas enfrentados em Marte. Temos as tempestades de areia. Então, com o calor ativo da luz solar que atinge a superfície do planeta, ele impulsiona e cria essas tempestades de poeira. A possibilidade de poeira se deposita nas máquinas, o que é um desafio para os engenheiros projetar esses equipamentos. Então, a gente tem uma imagem ali, por exemplo, do Mars Exploration, do Rover Spirit da NASA, que está tudo empoeirado por conta dessas tempestades. Então, os painéis solares são bastante afetados, né? Então, o que vai exigir também é uma manutenção e limpeza constante. Menos luz solar significa menos energia gerada que afeta o funcionamento dos aparelhos de comunicação que afetaria a vida dos astronautas lá. Emissões de atividades extravepulares, os astronautas que enfrentam essas tempestades podem ter problemas de visibilidade, podendo se perder. A gente comunicação entre eles também, caso seus equipamentos sejam identificados pela poeira. Comunicação com a Terra. Então, assim, os astronautas podem estar, por estarem a milhares de quilômetros da Terra, os sinais girados enfrentam a NASA, né? Os sinais girados utilizados atualmente pela NASA, mas eles têm a ideia de começar a utilizar o laser, que eu já vou falar. Então, causando uma comunicação fragmentada, especialmente missões para a Lua ou Marte, onde o tempo de resposta pode manotar em minutos ou horas. A comunicação a laser espacial, que é o propósito pela NASA, que é Laser Communications Railway Demonstration, representa uma tecnologia inovadora que permite transmitir dados no espaço e altas velocidades, superando as limitações das ondas girais tradicionais, que é o já utilizado. Aqui na Terra, um sistema global de antenas de radio, chamado Deep Space Network, capta esses sinais enviados. Esse método é especialmente útil para missões a longa distância, como a Marte, pois o laser pode transmitir dados de até 10 a 100 vezes mais rápido, com menos hardware e menos consumo de energia também. Aqui a gente encontra também alguns problemas de comunicação na Terra, então o futuro do climático na Terra pode impactar diretamente a comunicação tecnológica devido aos eventos climáticos extremos e mudanças na atmosfera. Tem pessoas severas, calor, ou criou intenso, e ventos fortes. É o mesmo problema que a gente encontra em Marte, então temos problemas tanto na Terra contra em Marte, é o mesmo problema. pode interferir em sinais girados e satélites prejudicando que as noções giradas. O aumento da temperatura e umidade também pode causar insabilidade em redes de fibra óptica. Além disso, os fenômenos como tempestades solares que se tornam as frequências com certas condições climáticas aumentam a interferência nos sistemas de GPS e de comunicação. Então imagina, tem os astronautas lá em Marte e tem problema lá com as tempestades aqui na Terra também com as problemas climáticas, aí não tem, eles ficam em questão de isolamento total, por muito tempo. Aqui eu tenho, vamos ver se vai carregar, um vídeo de ilustração mais ou menos a velocidade da luz em questão de Terra e Lua e Terra e Marte. A dificuldade acaba sendo bem maior com o Marte, a gente ainda vê isso com os rovers, a comunicação com os rovers acaba sendo mais limitada, então imagina com os astronautas também, mas a solução para a NASA também é trazer esse laser que vai aumentar a velocidade de comunicação que vai ser melhor e talvez futuramente algo que seja mais eficiente também, mais rápido. então aí vem uma demora bem longa até chegar, e a ideia é que não chega só até Marte, mas chega até os telescópios posicionados. então uma preparação para as missões que a gente tem dessa ideia é a implementação de protocolos de simulação para melhorar a comunicação entre os astronautas e a estação em missões na Lua e Marte e análogos também para simular. A proposta visa desenvolver soluções eficazes para desafios de comunicação em ambientes espaciais. Os protocolos seriam, por exemplo, de comunicação em atraso por conta do lag, protocolo de comunicação de emergência, caso ocorra uma emergência, protocolos de segurança na comunicação com Capcoms ou entre os astronautas também. As Capcoms seriam com a Terra, então Terra e Marte ou Terra e Lua. Protocolo de utilização de comunicação não verbal, protocolo de comunicação em situações de isolamento e protocolo de comunicação intercultural multidisciplinar entre os astronautas, então a gente não pega ali astronautas só de um local, a gente pega os astronautas que colaboram entre agências entre outros países. protocolos de relatório de funcionamento de equipamentos e problemas de sinais de oito. Equipmentos para os astronautas também seria o conhecimento inicial relacionado à forma de comunicação simplificada, a gente tem o código de Morse, princípios básicos sobre criptografia de mensagens, também de código de Morse, identificação e interceptação de perdões e sinais, conhecimentos e treinamento de uso de código de Morse em simulações e cenários críticos por falhas de comunicação. Treinamentos já são autos análogos, então. A gente chamou de fase zero seria a fase em que todo mundo ia se interagir para entender como é que seria o treinamento, qual seria o objetivo. Seria, além de aprender os princípios básicos da comunicação via rádio, outros equipamentos que é utilizado no espaço, também alguns conceitos em relação à questão da criptografia, que é o motivo que o Leocard considerou a nossa apresentação como uma nova guerra fria. Por mais que tenha avançado a tecnologia, por mais que tenha interação entre nações e pessoas e povos diferentes para ter um objetivo em comum, não podemos descartar que ainda assim existe o interesse individual por organizações, por nações, ou seja, sempre vai ter aquele certo nível de desconfiança, por menor que seja. nessa fase zero, seria orientação para todo mundo. Você pode comunicar uma orientação básica, por exemplo, o que seria o código nosso e como a forma de entender algumas noções básicas de criptografia, de como meio de criptografar as mensagens entre a base de comunicação e a equipe de acionais que estariam fora da estação para fazer alguma missão, por exemplo, de uma recuperação de uma carga. fase 1. A fase 1 já seria a aplicação do que foi ensinado na fase 0, em que nessa parte a gente dividiria em duas equipes. Uma equipe seria responsável por receber a mensagem, identificar a localização da carga, recuperar ela e levar para a estação inicial. do ambiente análogo. Enquanto a outra equipe teria como objetivo colocar mais em prática a questão da interceptação da mensagem, ou seja, a capacidade de decodificar a mensagem que foi enviada. Tanto que a equipe que ficaria com essa segunda missão receberia somente parte do código da criptografia, em que deveria também buscar entender qual seria o resto da mensagem que foi transmitida. Que é uma forma meio de treinamento de compreender como é que funciona essa questão da Guerra Fria a partir da comunicação. Fase 2. A partir da fase 2 já fica mais expresso que existem duas equipes. Uma com interesse de recuperar a carga, outra com interesse de pegar essa carga para si mesmo. Sendo que essa fase 2 a gente visou muito com as dificuldades do planeta Marte, que é o que? A questão do ruído do sinal por causa da poeira, por causa da distância, por causa da variação da rotação do planeta em questão aos satélites mais próximos. Ou seja, nessa fase 2 o objetivo seria continuar com o mesmo da fase 1, porém passando somente uma parte das coordenadas, tanto para a equipe que vai recuperar a carga quanto para a equipe que vai tentar interceptar essa carga. A fase 3, que é a fase um pouco mais complicada, que a gente chamou de questão de resgate noturno, que nessa parte o objetivo não seria recuperar nenhuma carga e sim conseguir voltar para a base inicial. Nesse caso, a nossa recomendação seria fazer um treinamento no fim da tarde ou já próximo da noite, em que diminuiria ainda mais a capacidade visual de todos os integrantes. Com detalhe, nessa fase 3 não haveria nenhum sistema de comunicação eletrônica. Na fase 2, o pessoal soltaria a questão da comunicação, porém, seria limitado. Na fase 3, já não haveria nenhuma comunicação, seria no máximo um mapa, talvez uma lanterna e algumas coordenadas iniciais para saber para onde ir para poder pegar as coordenadas corretas da estação de resgate. Essa fase 3, o foco é mais para desenvolver o controle interno de cada integrante em questão de um cenário crítico, que seria, por exemplo, um cenário de tirar essa missão do espaço, em que todas as comunicações pudessem ter sido perdidas, como, por exemplo, tivesse o solo da Lua, tivessem sido atingidas por uma tempestade solar muito forte, o que destruia toda a parte eletrônica. E esse treinamento todo é justamente para situações de emergência, que tanto a gente faria em ambientes análogos, mas serviria também para situações de emergência em exploração espacial, na Terra, na Lua ou em Marte. Só um complemento da fase 1, da fase 2 e da fase 3, é que a ideia inicial foi baseada nos treinamentos reais que eram aplicados antigamente para os candidatos à formação de astronautas da NASA, que hoje já mudou pouco, mas especialmente na questão de geolocalização, comunicação, constatação, dificuldade de comunicação improviso em cenários críticos, é uma característica que ainda é utilizada na formação dos astronautas atuais que a gente tentou trazer para o ambiente análogo, algo que a gente acredita que pode ser muito viável para todo mundo que vai participar. Isso mesmo. Justamente pela utilização do código Morse para aprender e usando também o sustante ou bússola para localização, ou também incentivar a criação de equipamentos caseiros como o Telegrafo. Então, além de toda essa parte de equipamentos, a gente tem as dificuldades encontradas pela diversidade na missão, então, questão de história cultural e gênero, essas diferenças individuais bem acentuadas. O lado positivo também é que pode ter aquele desenvolvimento de habilidades e resoluções de programas em questão de isolamento, em que eles não tenham contato com a base principal, até, por exemplo, se fosse uma exploração espacial, a gente não teria contato com a Terra. Mas, então, os astronautas conseguiriam lidar em equipe para desenvolvimento de habilidades e resolução de problemas para caso ocorra esse problema de comunicação, essa perda de comunicação com a base principal e com a Terra. Uma conclusão, então, da nossa pesquisa é por conta das limitações tecnológicas, encontramos dificuldades de se comunicar e de transmitir informações de longas distâncias com a Terra e com a Lua ou até com outros telescópios também em questão de distância mesmo ali com outros planetas, exoplanetas, com o uso de laser espacial da NASA será possível aumentar, então, a velocidade da transmissão, não obstante para simulações de emergência e isolamento, treinamento e capacitação de astronautas a acontecer para simular e prepará-los para esse tipo de ocorrência, além de projetar também equipamentos com maior eficiência e autossustento, sendo para se autoregular em situação de calor ou frio extremo, realizar a limpeza e proteção contra o vírus. Aqui eu gostaria de deixar as referências que a gente utilizou. então agradeço principalmente a Joseli pela ajuda na pesquisa e a professor Júlio por proporcionar esse evento maravilhoso para a gente. Muito obrigada.